E aí galera que acompanha o canal Areatec, no vídeo de hoje eu trago a análise de um monitor bem baratinho da OC, modelo 24B1XHM, que pode ser a escolha ideal para quem precisa de um monitor mais barato, mas que tem também boas especificações. Lembrando que existe também um modelo de 22 polegadas, chamado de 22B1HM5, que tem exatamente as mesmas especificações desse modelo de 24 polegadas. Mas antes de começar o review, eu gostaria de convidar vocês que curtem esse tipo de conteúdo, para se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, clicarem no gostei e deixar um comentário aqui embaixo para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Além disso, caso queiram comprar esse modelo de monitor ou participar dos nossos grupos de ofertas, terão todos os links na descrição. Comprando pelos nossos links não custa nada mais e vocês dão uma grande força aqui para o canal. Tanto o 22B1 como o 24B1 são monitores que tem construção praticamente 100% de plástico, porém tendo um visual muito moderno. A primeira coisa que me chamou muita atenção quando eu fiz a instalação foi com certeza a espessura dele. Ele é um monitor bastante fino se comparado a outros monitores de entrada que custam até mais que ele. Outro ponto que chama muita atenção são as suas bordas, que tem uma espessura muito reduzida também. Sendo muito interessante para quem pensa em utilizar dois ou mais monitores lado a lado. Agora, para quem precisa de algum tipo de ajuste, o B1 só terá ajuste de inclinação, como todos os monitores de entrada. Porém, se pensa em usar um braço articulado, saiba que ele tem furação VESA e permite essa instalação. Já sua base é bastante simples e também construída de plástico, tendo esse visual muito moderno e deixando o monitor bem firme quando instalado. Sobre a conectividade, ele também é bastante simples e não traz muita coisa de especial. Ele traz uma entrada HDMI, uma VGA, uma saída de áudio P2 para usar um fone de ouvido ou uma caixinha de som ligado a ele. Caso queira, por exemplo, ligar aqui uma TV Box, um Chromecast ou um Fire TV Stick. Além também do conector de energia, que parece um carregador de notebook, que eu particularmente não curto muito por acabar ocupando um espaço a mais. Agora falando dos recursos, esse monitor conta com taxa de atualização variável, chamado de Adaptive Sync, que funciona basicamente como o FreeSync da AMD e o G-Sync da Nvidia, que tem como função fazer com que a taxa de quadro dos jogos se adapte à taxa de atualização do monitor para evitar aquelas quebras na imagem, efeito conhecido como tearing. Além disso, esse monitor traz recursos como redução de flicker e modo de redução de luz azul, para quem passa muito tempo digitando ou fazendo leituras. Fora esses dois recursos principais, você tem o modo game, que aprimora a imagem para cada tipo de jogo. Há possibilidade também de adicionar uma mira no centro da tela, e também há possibilidade de adicionar uma contagem de quadros num canto da tela, para que você possa monitorar a quantidade de quadros que está sendo exibido pelo seu monitor. Agora falando da qualidade do painel, saiba que eu curti bastante o conjunto da obra, levando em consideração, claro, o preço que ele custa. O B1 é um monitor com resolução Full HD, com taxa de atualização de 75 Hz, tempo de resposta de 6 milissegundos e painel do tipo VA. O brilho máximo dele é de 250 nits, que é basicamente o que a maioria dos monitores da mesma categoria que a dele vão oferecer. É um brilho que funcionou bem para mim, que não tenho nenhuma fonte de luz batendo diretamente na tela do monitor, como por exemplo, uma janela. Aqui eu até tenho uma janela, mas ela fica do lado do monitor, e mesmo assim ele se saiu muito bem. Esse monitor, por ter painel do tipo VA, eu achava que ele teria péssimos ângulos de visão, mas até que me surpreendi com ele e não percebi muita distorção quando eu precisei olhar mais lateralmente. Ele distorce um pouco as cores, mas nada muito significativo. Fora que geralmente a gente compra um monitor para usar estando totalmente de frente para ele, então acaba que quase não dá para perceber essa distorção. Em relação ao efeito ghosting, esse monitor até tem, justamente por ele ter painel do tipo VA, mas quase eu não percebi eles nos jogos que eu costumo jogar. E eu consegui remover boa parte dele, mudando o modo game do monitor para RTS, então fica a dica para quem quer pegar ele aí para jogar. Sobre a qualidade de imagem, ele é um monitor que, como eu disse, tem um ótimo custo-benefício, entregando reprodução de aproximadamente 97% do espaço de cor sRGB, além também de ter um ótimo contraste, pelo fato do painel ser do tipo VA, se saindo bem na uniformidade de preto e não apresentando vazamentos de luz, sendo perfeito para tarefas do dia a dia, como digitação de texto e leitura, além também de jogos para quem gosta de jogar casualmente. Concluindo, o monitor B1 da OC é uma excelente opção para quem procura um monitor bonito, barato e que te entregue uma ótima qualidade de imagem para o uso no dia a dia e também para jogar casualmente, além de ser ideal para quem busca um monitor mais em conta para montar um setup com dois ou mais monitores. Porém, se você pretende usar para trabalho com imagens, pretende usá-lo aí para consumir conteúdo precisando ter melhores ângulos de visão, não quer ter esse efeito ghosting, mesmo que ele seja mínimo, e pode gastar aproximadamente aí R$200 a mais, eu recomendo dar uma olhada no monitor da LG, o modelo MP400, que tem painel do tipo IPS. Então esse foi o vídeo, aí na descrição tem todos os links desse monitor, e comprando por eles vocês dão uma grande força aqui para o canal. Não se esqueçam também de se inscrever, clicar no gostei, ativar as notificações e deixar um comentário falando o que você achou desse monitor da OC. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí